Vamos falar da Andressa Carey? Vamos, vamos falar sobre a Andressa Carey! Vocês lembram da situação que aconteceu? Da menina que reclamou dos presentes que ela ganhou, né? Isso eu acho que todo mundo assistiu. O vídeo bombou, todo mundo gostou. Pois é, elas voltaram. As meninas mimadas do TikTok. E elas voltaram com tudo pra brigar com a Andressa Carey. Porque elas detestam a Andressa Carey. Oxe, você não é de menor, criança, ouvindo essas músicas com palavrão? Eu, hein? Que isso, os pais não estão sabendo que você ativou o modo foda? Seu pai sabe essas músicas baixaria? Ahn... Bandida de ex me ligando de madrugada? Oi? A outra deu uma sentada? Cadê o conselho tutelar, gente? Pelo amor de Deus. Eu sei que é tutelar, eu acho tutelar engraçado. Eu falo de meme. Sem brincadeira, isso é palhaçada. Cara, que eu pego... Vocês brigando... Olha onde ela tá. Alguém reconhece? Ah... Assim como eu que não sou do TikTok, mas levei essa pauta pra muita gente. Teve um monte de gente que reagiu ao meu vídeo. Não é por nada não, mas só lembrando, né? Tipo, Liz. Mas a Andressa, que era ela, não pode fazer um react. Porque Andressa fazer um react, fazer um deboche nas caras e bocas é brigar. E saliento tanto a você quanto às outras pessoas que vocês não me viram brigando nas redes sociais de fato. Amiga, essa é minha penteadeira! Agora eu entendi, eu não ia falar nada. Então, amiga, eu não ia falar nada, não. Essas são imagens, tá? De primeira mão. Da minha penteadeira, tá? Tava novinha, eu envelopei a penteadeira. Eu usei essa penteadeira por coincidência. Esse mês eu usei uma vez. Não, duas vezes eu usei. Foi pra duas publicidades. E apareceu, amiga, alguns buracos, né? Alguns estragados na minha penteadeira aqui. E agora, é... Vou até repetir, porque eu posso estar enganado. Pessoas que vocês não me viram brigando nas redes sociais de fato. Entendi. Faz muito sentido, né? A minha penteadeira tá aos farrapos. Amiga, eu não tô sendo sarcástica. Você vai pagar outra envelopação pra mim, Andressa. Não tô sendo sarcástica, porque essa é cara. Mas tá tudo bem. Passando isso, vamos terminar de reagir. Assim, de verdade, qual é a de vocês, desse pessoal, que no vídeo das outras pessoas tá macetando a menina, mas aqui no meu perfil, tão vendo com moralismo? Eu acho o seguinte, que essa galera, elas são defensoras da criança quando ela está na frente da sua penteadeira, sendo bastante mal educada na internet. Falando em penteadeira... Falando em penteadeira... Aqui. Isso supostamente não é coisa de criança, hein? Gente, tem que ser de maior pra usar supostamente, tá? Ou ter autorização explícita minha. Porque senão, não dá certo, tá? Na polícia que a gente vai se ver, a gente vai se ver no judiciário, tá? Porque a criança que tá na rua passando fome, a galera não tá enxergando. Então essa galerinha do falso moralismo tem que dar uma segurada na onda e entender que além de criadora de conteúdo, eu sou consumidora de conteúdo e tenho total direito de fazer um react e de dar a minha opinião também nas redes sociais. Vocês queiram ou querem não, tá bom? Um forte abraço. Ela não tem nome, mas ela tem uma dívida. Era tão bonita a minha penteadeira antes do ocorrido. Ela era toda bem cuidada. Amiga, eu só te perdoo porque você vai me emprestar seu Macbook. Senão, eu ia ficar puta de verdade. Como você vai me emprestar seu Macbook uma semana pra eu ir pra outro estado e vai confiar que eu não vou te roubar, aí eu te perdoo. Pandorinha penteadeira e mandou sete reais. A empresa me chamar de penteadeira e me bater. Meu Deus. Gente, eu vejo que eu passo. Eu clico até em não interessado. Porque sério, gente, não consigo. Não dá conta, não te interessa, não te apetece, Antonela. Porque os conteúdos de militância incomodam pessoas que se encontram dentro de uma bolha de privilégio, no caso você. E eu achei contraditório, porque a bonita fala bem assim, não gosto. Oi, amiga. Aproveita e o S é os produtos Swap Pink pra consertar a penteadeira. Eu acho, eu acho que a gente poderia estar utilizando blush pra fazer o acabamento. A gente poderia estar usando a base como argamata pra tapar os buracos. Eu acho, eu acho pertinente. Eu achei contraditório, porque a bonita fala bem assim, não gosto de dar opinião sobre a vida alheia. Mas aí, logo em seguida, acaba trazendo uma opinião sobre mim. Não, tudo certo. Mas agora é a minha vez de trazer uma opinião. Eu também não tenho paciência com conteúdos de meninas que, no meu ponto de vista, se comportam assim como PicPigirl, sabe? Porque meninas como você, Antonela, elas possuem um estereótipo, uma vibes. Daquelas mesmas meninas lá no passado que faziam bullying comigo, racismo comigo, puxavam meu cabelo, me chamavam de macaca. Então já é uma questão pessoal minha. Esse é um trauma meu que meninas lá do passado fizeram comigo. E, obviamente, se é um problema meu, eu que tenho que tratar isso na terapia. E, obviamente, não seria justo eu falar a todas as meninas que possuem essa vibe PicMeGirl. Sabe? Essa vibezinha assim, dessas meninas queridas. São tudo assim assim assado pra gerar hate pra vocês. Seria muito injusto, não seria legal, sabia? Mas o que que eu faço? Eu simplesmente ignoro, eu simplesmente passo. Mas o que que acontece? O filtro, aqui ficou uma coisa mais... Constituível. Ficou uma coisa mais assim, um delineado alto, sabe? Um delineado assim, mais superior, assim, na paviva superior. Uma coisa assim, mais completamente. Mas o que que acontece? Eu possuo um grande público nas redes sociais que me demandam. Andressa, a gente quer ver você reagindo. As pessoas querem ver e eu possuo um público, eu vou reagir. As pessoas vindo e falando, eu quero ser atendido pela doutora Todd. Eu quero ser atendido pela Jordana Gleice. Isso é muito específico, nem todo mundo vai saber que vídeo que é esse. Eu quero ser atendido pela doutora Todd. Como todo mundo faz reacts na internet. Eu não faço. Eu não trabalho com esse tipo de conteúdo. Ai, acho esse pessoal que faz react muito conteúdo fácil. Ai, acho esse pessoal que... Ai, só reage, faz nada da vida. Ai, acho até desempregado. Ai, não gosto muito, não gosto. Agora sobre criar um perfil de militância. O meu intuito com as minhas redes sociais é conscientizar as pessoas pra que situações que aconteceram comigo no passado e com várias outras pessoas que continuam acontecendo, com vários jovens, não se repita. Que mais ninguém tenha que sofrer com LGBTfobia, com bullying, com racismo, com a misoginia. Esse é meu intuito nas redes sociais. Mas como você tá mais preocupado em ficar na frente da sua penteadeira, com as suas pulseiras da Pandora, se achando a bonitona das sapiocas, tá tudo bem também. Mas o meu trabalho, o meu conteúdo não pode ser diminuído e minimizado só porque se trata de militância. Porque ele é importante, Antonella. Ele é importante porque ele conscientiza as pessoas. Eu acabo levantando debates e discussões que são importantes para a evolução de uma sociedade tão desigual. É por isso que eu milito. Porque é muito triste ver crianças e adolescentes tendo os privilégios que você e várias outras pessoas possuem aqui dentro dessa plataforma. E as pessoas que assistem vocês mal têm comida pra comer. E quantas pessoas que podem vir posteriormente dizendo meu Deus, você tá se trocando com uma criança, com uma adolescente. Tá brigando com uma criança, com uma adolescente. Se alientar vocês que tudo que está na internet vai passar pelo crivo da opinião pública. E se trata de criança e adolescente, os pais que deveriam estar vendo o que os seus filhos estão postando. Porque se eles não dão educação, não ensinam, certo? A vida se encarrega. Forte abraço. Gente, achei muito engraçado. A resposta é a resposta. Tem a réplica, da tréplica, da tréplica, da quátrica. Eu gosto. Gente, achei muito engraçado que vocês me marcaram o vídeo da moça que eu mencionei no meu vídeo. Calma, vou explicar. Eu fiz um vídeo... Um vídeo de quê? É um vídeo de... E daí eu tava falando sobre aquela menina que fez os vídeos abrindo os presentes. O vídeo dela que viralizou e ficou super polêmico. E eu falei que tem uma moça no TikTok que grava vídeo militando nas pessoas. E eu simplesmente falei que eu não acompanho, porque eu não acho legal você ter uma conta só pra militar as outras e ficar tomando conta da vida dos outros. E aí eu falei que eu não acompanho essa mulher e foi... Mas militar não é acompanhar a vida dos outros? Tomar conta da vida dos outros? Tipo, não é como se a Endressa estivesse pegando... Ai, sei lá, um vídeo de alguém fazendo um lanche que não tem nada demais, sabe? Só pra encher o saco. Não, a Endressa pega, tipo... Na maioria das vezes, não todas. Não é 100% do conteúdo dela. Mas a maior parte do conteúdo dela, principalmente o que viraliza muito, são vídeos que apontam problemáticas importantes, sabe? E aí eu falei que eu não acompanho essa mulher e foi basicamente isso que eu disse. Eu não falei nada mais sobre ela. E ela foi gravar um vídeo e ela falou que eu sou Pikmi Girl. Não, aí você já errou, tá? Porque ela não falou que você é uma Pikmi Girl. Ela falou que você tem uma vibe de Pikmi Girl. A gente acabou de ver. Eita, não pode mentir. É errado mentir. Mas... Mas eu ia falar Pikmi Girl. E ela me chamou disso, falou que... Ai, eu sou uma menina que grava vídeo em frente à minha penteadeira com as minhas pulseiras da Pandora, enquanto tem pessoas que passam fome e que... Ai, não é possível! Não tem condição... Gente... Primeiro, eu tenho 14 anos, ela tem não sei quantos. Ela gravou um vídeo também me atacando, não é muito legal. Segundo... Ela não te atacou, minha filha. Ela não te atacou. Ponto. Ela não falou sobre você. Ela, inclusive, falou que se ela falasse que você é uma pessoa ruim ou podre, ela estaria errando, porque ela não te conhece. Ela falou da sua vibe. Mas aí, se a carapuça serviu, não dá pra fazer nada. Segundo, como ela falou que eu sou Pikmi Girl, sei lá, isso... Então, nem me conhece. E ela meteu uns assuntos no meio de LGBT... Gente, eu não entendi nada pra falar a verdade. É, a gente... A gente aqui, o pessoal aqui, todo mundo daqui, é... A gente reparou. O pessoal aqui, aqui do recinto aqui, todo mundo entendeu. Que você não entendeu meta nenhuma. Tudo bem! Quero esclarecer que o vídeo que eu fiz, a fala que eu disse... Eu não fiz nenhum vídeo só falando sobre ela, tá? Eu falhei, meti o assunto ali no meio, tipo... Nem falhei o nome dela, assim como eu não vou falar aqui. E ela já me militou. Gente, eu não entendi, sinceramente. Mas enfim... Gente, não entendi. Gente, não entendi. Gente, gente... Gente, não entendi. Gente, gente... Não entendi, gente. Beijo. Oi, gente. Hoje a gente vai dar a nossa opinião sobre a tiazinha que fica brigando com criança na internet. Ser chamada de tiazinha por 29 é meio triste. Eu vou... A gente tem o título do vídeo. Andressa Kery, a tiazinha que briga com criança na internet. Muito obrigado. Gente, assim... Ela é uma moça que ela fica dando opinião, tipo, nos vídeos das adolescentes. Tipo, ela deu opinião no vídeo da Antonella Braga. E um monte de coisa desse tipo, gente. Gente, é uma tiazinha com o cabelo, assim... Grandão, assim... Gente, todas elas são loiras. Parece que elas vieram de uma máquina. As mini queridas. As minúsculas queridas. Nanu queridas. Parece que as cinco foram impressas na impressora 3D. E o cabelo dela é, tipo, preto e branco. É, ela praticamente descreveu a Cruella. Uma mulher com cabelão preto e branco malvada. Se ela falasse que bateu em cachorro, eu falo assim... Nossa, gente, essa personagem é da Disney. Eu vou tomar banho. Eu acho muito desnecessário, porque ela fica dando opinião das crianças. E tipo, ela tem 40 anos na cara. E se falar... Ai... Isso... Isso pega. Falar que tem 40 anos. Seram 10 anos a mais pra Andressa. A Andressa tem 30. 29 barra 30. É triste. 40 anos machuca, gente. 40 anos é muito complicado. Alguma coisa dela é racismo, então? O quê? E se falar alguma coisa dela é racismo, então? Gente, então... Meu Deus, minha filha. Você tá tão nova. Já tá tão... Com os pensamentos tão podre. Outra coisa. Eu esqueci como é que fala aquelas contas. Que elas pegam um vídeo e costura. E tipo, ficam dando opinião e falando sobre vídeo. Então, eu sei que esse é o trabalho dela. E eu não quero falar nada sobre o trabalho dela. Porque ela faz o que ela quer. Se é o que dá dinheiro pra ela, tudo bem. Mas eu acho alguns vídeos dela... A mãe dela tava vendo, ó. Meu Deus do céu. Minha mãe tava vendo que eu tô gravando TikTok. Pera, calma. Corta. O trabalho dela. Só falei que eu não acho um trabalho muito legal. E tals, né? Mas ela foi falando no vídeo da Daniela Braga. Que a Daniela Braga diminuiu o trabalho dela. Mas ela também diminuiu o trabalho da Daniela Braga. Trabalho? Agora fazer vídeo na frente da penteadeira com 14 anos de idade é trabalho? Trabalho infantil, né? E vamos de Ministério da Justiça. Tudo que ela faz é ficar fazendo gravar ilmi com as pulseiras da Pandora. Fazendo a maquiagem dela na frente da penteadeira. O que eu achei muito desnecessário. E muita falta de consideração. Gente... Você não teve a consideração pelo trabalho da menina de 15 anos. Você não teve. É... Isso é um monstro, Andressa. Dando opinião. É... Nos vídeos de meninas de tipo 14, 15 anos. Sendo que ela é bem mais velha. Isso não tem nada a ver. É... Ela inclusive citou no vídeo dela, né? Que a Daniela Braga parecia as meninas faziam bullying com ela. Quando ela era menor. Só que gente, não tem nada a ver ela falando um negócio desse tipo. Porque ela nem conhece a Antonella Braga. Pra saber o que a Antonella Braga faz. Por isso mesmo ela não falou que a Antonella fez bullying com ela. Ela falou que parece uma das meninas que fizeram bullying com ela. São coisas diferentes. Mas eu vou te dar um desconto. Porque você tem 14, 13 anos de idade. Então eu não vou cobrar a interpretação de texto de uma criança. Eu tenho quase certeza que ela não faz bullying. Repete pra gente. Eu tenho quase certeza que ela não faz bullying. Eu tenho quase certeza. Repare que ela não sabe com absoluto nada. Se realmente a Antonella faz ou não bullying. Oi sapatinha. É se essas que desistivessem estudando e fazendo terapia. Cenas como essas não existiriam. Não seriam comuns. Ah, mas é normal criança... Criança... Fazer essas palhaçadas. Acho que até tá tudo bem. Né? Faz parte do processo evolutivo da criança. Normal. Tipo, eu não conheço ela. Então não tem como eu saber se ela faz bullying ou não. Assim como aquela moça também não tem como eu saber. Gente, eu acho um pouco desnecessário ela ficar comentando no vídeo dos outros. Porque tipo... Sabe? É o vídeo das pessoas. Então tipo... E gente, em nenhum momento a gente citou o nome dela. E tipo, eu não quero diminuir o trabalho dela como eu falei. Eu só tô falando que ela tava diminuindo meio que o nosso trabalho, nossos vídeos. Nosso trabalho? Até com que idade é trabalho infantil? Vem com a gente. É considerado trabalho infantil no Brasil aquele realizado por crianças, adolescentes com idade inferior a 16 anos. Porque a gente faz Gabriel e o Mi com as nossas pulseiras da Pandora na frente da nossa penteadeira. Que, acreditou não. E ela mostrou a pulseira da Pandora. É um vídeo, também é um tipo de vídeo, também dá conteúdo e também é um trabalho. Gente, ela fica caçando uns vídeos. Tipo, lá no fundo do post. Tipo, ela fez um vídeo do amigo do Antonella. Tipo, vai cuidar da sua vida. Gente, é isso. Assim, você tá dando a sua opinião mesmo. Porque a gente tá entendiada. A gente quer gravar um vídeo e nada mais, nada menos. Do que dando a sua opinião sobre a tiazinha que foi brigando com criança. Ai, tiazinha, é muito triste. Quando me chamarem de tiozinho do react no YouTube, eu vou ficar muito decepcionado. Nossa, eu vou ficar muito triste. Eu vou entrar em depressão quando me chamar de tiozinho pela primeira vez. Gente, é isso, um beijo. Umas fofas, né? Mas vamos lá. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, mas vocês se depararam com aquele vídeo da Liz Macedo, né? Que ela ficou bastante chateada pelo fato de uma menina ter feito um vídeo num tom de humor, debochando e tudo mais. No caso da Antonella, eu só não gostei pelo fato dela ter falado do meu trabalho e da minha pessoa da forma que ela falou. E eu tenho esse direito, sabe? Não importa a idade que a pessoa tenha. E assim como a Liz Macedo ficou chateada com aquele vídeo da menina lá do humor, eu também tenho o direito de ficar chateada quando as pessoas falam do meu trabalho. Tudo bem, meninas. Vocês são umas fofas. Um beijo pra vocês. As críticas eu pego, absorvo aquilo que eu acho pertinente e necessário. Forte abraço. Andressa Cat fez um vídeo mostrando umas meninas atrás falando dela, né? Ai, porque essa tiazinha fala mal de todo mundo e não sei o que, blá, blá, blá. E eu até comentei, gente, cadê o pai dessas crianças? Porque essas meninas que estão fazendo esse vídeo sobre ela, elas estão falando de pautas importantes sem se preocupar com nada. Essa daqui é a arroba Fabi Bubu no TikTok. Cadê os pais dessas crianças? Porque, gente, é muito perigoso isso. Perigoso falar de uma pessoa sem saber querer ofender, porque esse foi o intuito do vídeo. E aí, imagina se a Andressa não tem responsabilidade e vai lá e xinga essas crianças, como algumas pessoas fazem aqui na internet. Nem xingar, mas assim, desmerece, sabe? Como que elas, essas crianças vão lidar com isso? Sem contar que no vídeo delas, que eu não vi o vídeo, só vi pelo vídeo da Andressa, deve ter comentários ofensivos ou desmerecendo elas e tudo mais. Elas são muito novas pra lidar com isso, só que é consequência de estar se expondo na internet. Fora que eu sempre fico pensando, quando elas crescerem, elas não vão ter vergonha de ver esse vídeo? Vão, eu não gosto do meu eu de cinco minutos atrás. Sempre penso no futuro também, sabe? Será que elas vão gostar de ver esse tipo de conteúdo que elas produziram? Porque quando a gente é nova, tudo é sentido, tudo faz sentido. Dona da razão, eu sei tudo. Cada vez mais a gente tem visto aqui crianças e adolescentes fazendo vídeos, levando hate, se expressando. Já já vão querer defender a liberdade de expressão das crianças na internet. Gente, vocês estão indo pelo caminho errado? Isso vai dar muito ruim. Mexer com o psicológico. Se os adultos já tem problemas para enfrentar os comentários na internet, tudo o que traz, você imagina uma criança e ter que lidar com isso no futuro. Então assim, vigiem, porque isso não é brincadeira. Eu estou vendo a hora que um vídeo desses aí de alguma adolescente vai tomar proporções maiores, vai envolver família e vai dar um problema muito grande. Não dá para normalizar esse tipo de coisa. Crianças e adolescentes virem aqui e falarem o que querem, tipo, ah, legal. Até porque a gente está vendo cada vez mais o crescimento desses perfis de crianças, de adolescentes que arrastam multidões, que ganham muitos seguidores. As crianças e os adolescentes se identificam. Só que isso vai trazer consequências. Vocês, pais, a gente, precisa estar sempre de olho, porque isso vai dar um problema grande. Escutem o que eu estou falando. E eu não estou falando de get ready with me com produtos caros, arrume isso comigo para a escola. Eu estou falando de crianças e adolescentes se metendo em pautas e assuntos importantes que eles não têm domínio e eles não sabem com quem estão mexendo. Eu não estou falando da Andressa e não sabem com quem está mexendo, não. Estou falando em geral. Cuidado, converse com seus filhos, deem uma olhada nos conteúdos para não sofrer as consequências. Sim, essa daqui já é a Ro mais 021. Oi, gente. Estou aqui com minhas amigas, a Sam aqui e a Fazer. E nós iremos fazer esse vídeo aqui porque tem uma tiazinha aí que ela gosta muito de atacar as crianças, sabe? Nós crianças de 15, sabe? 15 para 16 anos. Eu ouvi falar assim, sem querer ofender, sabe? Mas assim, é a tia muito desnecessária, né meninas? Ela, isso, fica acusando as meninas, sabe? Ela está com uma menina aí, a Antonella, sabe? O que me pega não é nem o nome Antonella, é o nome dela ser Antonella Braga. Tipo, só pelo nome você sabe que a menina tem dinheiro desde que nasceu. Isso é muito bizarro. Não é bizarro, mas é tipo, é curioso a gente saber, tipo, quais sobrenomes tem dinheiro e quais não tem. Não é? Tio Ismail, eu mando 7 reais e 1 centavo. Boa noite. Benção tio. Deus te leve. Deus te carregue. Credo. Ah não, eu sou toda botocada, eu sou toda harmonizado, me chamar de tio. Desnecessária, não gostei, sabe? Eu sei que ela ganhou dinheiro dela assim, sabe? Com isso, mas... Poxa meu, pra que fazer isso? Menos, sabe? Menos, porque... Calma aí tia, calma aí tia. Porque assim, criança meu, para de querer militar, você milita demais. Ela tem um cabelinho assim, sabe? Bonitinho, sabe? É ela mesmo, todo mundo conhece ela. Super formosona. Então, eu sei que isso vai chegar até ela gente, me ajudem. Então, tia... Tiazinha, para. Para com isso. Que... A gente não tá gostando disso. Você falar por aí dos outros, você pode, mas... Da gente não. Tá bom? Tia... Tiazinha. Pai Deus, o que que eu tô vendo? Vou dar a minha opinião. Será que eu dou? Acho que não. Quero saber de vocês. A mim, eu acho que durante o vídeo eu expressei. Não sei. Deixa aqui nos comentários. E se inscreve, merda, porque metade de vocês não é inscrito no canal. Ei, hein? Assiste tudo, não escreve? Ai, que... Ahn... Ahn... Hum...